Olá, eu sou o Infectador do site Saúde Fugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre fruta boa é fruta feia. Na verdade, o comércio geralmente tende a avisar a fruta mais bonita para ser vendida ao consumidor. Entretanto, na escolha de frutas, a gente deve sempre questionar se a aparência da casca dela está muito bonita e se ela está muito firme, que provavelmente ela está imprópria para o consumo. Por que isso? Ultimamente, eu conversando com um agricultor orgânico do Reino Unido, que estava em viagem aqui no Brasil, ele me falou que uma das principais questões do agrotóxico é a aparência da fruta. Eu tenho que admitir que eu nem sabia disso, mas faz muito sentido. Quando a gente for ver a aparência usual da fruta orgânica, ela é bem feia. Como essa jaca aqui, por exemplo, obviamente não temos produção de jaca no Brasil. Então, essas laranjas que eu trouxe da região dos lagos, principalmente de Araruama, porque eu acabei de voltar no Retiro, elas são bem mais laranjas e bem mais feias do que as usuais no comércio. Então, eis a grande questão, na hora de escolher frutas, eu sinceramente acho que você deve preferenciar, aqui a gente tem pimentão, ele não é, obviamente, um pimentão orgânico, eu comprei na feira, mas ele está também bem maduro, então a casca dele geralmente fica bem mais feia do que o usual consumidor deseja comprar. Aí tem vários critérios bons. Aqui, por exemplo, eu paguei na couve R$1,00, nesses tomates aqui devem ter mais de um quilo, eu paguei R$3,00, a cenoura eu paguei mais de R$2,00, esses abacates foram R$1,50 cada um, essas duas caixas de banana, eu acho que umas duas dúzias de banana pequena, R$4,00, seis mamões papaias pequenos, R$1,50, cada um desses melões saiu a R$3,50, são três melões aqui, um está escondido atrás do livro, e impressionantemente eu paguei nessa bacia inteira de tomate, acho que aqui a gente deve ter uns bons quilos, eu paguei R$10,00, em cada uma dessas jaques eu paguei R$6,00, nos pimentões eu paguei R$2,00, em quatro pimentões, e em cada mamão formosa eu paguei R$2,50. Aí, eis a questão, eu volto, eu venho da feira de bike, então, alguns deles estão levemente batidos, e também, alguns deles também já estavam maduros demais, como por exemplo, eu tive que cortar esse tomate aqui, esse tomate aqui, por exemplo, esmagou um pouquinho no caminho, até mesmo esse mamão aqui, esmagou por estar maduro demais, mas onde eu quero frisar, fruta boa é fruta feia, a casca já está danificada pelo sol e pela maduração, ela já está mais macia e molenga, ela tem certos critérios que você não tem como fugir, mas as pessoas como elas não conhecem de fruta, e elas estão acostumadas à coisa mais bonitinha ali do supermercado, ela acha que ela tem que comprar a fruta geralmente mais visualmente atrativa, mas não, na verdade, fruta boa é fruta feia, não sei porquê, não sei te dizer exatamente, o processo de maduração, e até mesmo a exposição ao sol, e provavelmente a questões do ambiente, causam certos danos à casca da fruta, a maduração leva ela a ficar molenga e macia, fruta feia, então mais propícia a amassar, a estar mais, digamos assim, um pouco diferente do que as pessoas tendem a escolher, que é bem firme, mas, sempre que eu vou escolher fruta boa, é fruta feia, com o tempo também você vai acabar aprendendo a escolher elas de forma mais adequada, e com o tempo também eu vou ensinando aqui no canal, como escolher elas melhor, então só para mostrar para você, que você não precisa se preocupar com a aparência da fruta, você pode comprar as coisas muito baratas, no final da feira, e mesmo parecendo feio, provavelmente é o mais maduro, ou seja, vai ser mais gostoso e mais barato, aí só para dar um último recado para o vídeo, é a nova edição do livro Saúde Frugal, é uma reedição, não é uma nova edição na verdade, onde eu corrigi, eu os ortográficos, eu tirei um capítulo, que foi o capítulo do higienismo, que vai entrar num livro, só sobre higienismo futuramente, mas eu adicionei várias coisas importantes, sobre o crudivorismo e o frugivorismo, em relação a os genes específicos, que capacitam os seres humanos a sentir o gosto doce, e capacitam as animais carnívoros a sentir o gosto da proteína e gordura, o gosto da carne, botei uma nova imagem para você saber diferenciar o que é um tubérculo, o que é uma raiz, o que é um bulbo, eu fiz várias alterações que acredito que foram extremamente benéficas, e a principal alteração foi a referência numérica, agora ele tem mais de 400 referências numéricas, eu acho que em torno de mais de 300 só de jornais médicos científicos periódicos, Então, como eu estou relançando o livro, eu coloquei a edição antiga, o guia crudivorismo e a higiena natural, a R$ 42,00, ou seja, a edição antiga está em promoção, então, corra, temos apenas pouquíssimas unidades, quando acabar, essa promoção acaba, porque aí só vou ter da nova reedição. Então, com o vídeo eu queria mostrar para vocês que dá para se comer veganamente bem e muito barato, mais ou menos rapidamente como escolher fruta, visar a fruta feia, lembrando que, por exemplo, é muito interessante, mas as pessoas geralmente compram laranja verde, laranja, o nome já diz, é laranja, não deveria ser verde, se é verde, ainda não é laranja, laranja real e gostosa, saborosa, deliciosa, é assim, bem feia, bem madura, e até mesmo gostosa de apertar, e gostosa de cheirar. Como a gente está no verão, eu amo jaca, então eu não consegui ficar sem, por mais que ela esteja mais cara que qualquer outra fruta, eu comprei três jacas para mim, são meus presentes de verão, e te deixar a dica do Saúde Frugal em promoção também, e te incentivar a comprar muita fruta e vegetal, que é, obviamente, os vegetais não entraram muito aqui, só entrou o tomate, principalmente, que foi o que eu achei muito barato, mas vegetais geralmente, às vezes, sai até mais, sai o mesmo valor, ou até mais fácil comprar em hortifruti, que você consegue comprar mais esporádio, menos esporádio, e estragamentos. Então, esse foi Eduardo Corace, para mais um vídeo do Saúde Frugal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se incentivado a comprar mais fruta feia, e dê um like, compartilha, se cadastra na mala direta do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos, retiros, palestras, os livros também estão sempre disponíveis no blog, como você vai ver agora na próxima imagem, e dê um like na nossa fanpage do Facebook, no Saúde Frugal, dê um like na fanpage do Saúde Frugal, no Facebook, e fique ligado para muita mais Saúde Frugal. Música Música